Boa noite pessoal, aqui é o Anderson Estou aqui para mostrar para vocês o meu kit de luz Kit de luz de 3 canais, instalado em uma bolha em um caminhão FG Da loja Fluk, aqui em São Paulo Esse é o site da empresa, fluk-sp.com Loja de modelismo Este é o kit de luz, feito nacional Eu mesmo fabrico Kit de luz 100% nacional E é um kit de luz de 3 canais Aqui, como vocês podem observar É o kit totalmente digital, ligado no receptor do carro Quando vocês acionam o freio, as luzes de freio são acionadas O controle também possui setas na direção Vejam A esquerda A direita A esquerda A direita Vejam o ângulo de trás Mesma coisa Bom, aqui no terceiro canal do controle, vocês trocam a programação No caso, a primeira programação do kit Todas as luzes se acendem Com o nível de densidade mais baixo Então você tem aqui a seda de lanterna E os faróis onde fazem o estrobo Vejam Vejam As luzes de freio também se acendem Então quando você freia também Elas ficam mais fortes Não é igual esses kits que vêm no mercado aqui Que precisa de peças mecânicas no servo Tá Na próxima programação As luzes vão se dar um pouco mais forte Apercebam aí Na próxima programação, vejam aqui no controle Sempre dois toques As setas se acendem Todas as setas ficam acesas Vejam E aí também elas continuam funcionando Veja a esquerda A direita E a esquerda Tá Na próxima programação Todas as luzes se apagam E permaneceram apenas as setas acesas Como o pessoal gosta de carro tonado Mas uso de freio Lanterna presente Vejam aqui Tá Está funcionando Vejam Próxima programação As lanternas voltam se acender Só que apenas no brilho de intensidade mais baixo Com as setas acesas Na próxima É um efeito tipo speed Então conforme você Veja aqui Vou mostrar pra vocês se é possível Conforme vocês vão acelerando As luzes acendem com um brilho de intensidade mais forte Vejam Acelerando Freio Normal Senta Acho que eu sei que eu vou abrir o controle aqui Esquerda e direita Na próxima programação Efeito estrobo Efeito estrobo Ele faz o estrobo paralelo e alternado Vejam Paralelo, alternado, paralelo E a próxima Pisca alerta Vou fazer demonstração Vou fazer demonstração Vou fazer demonstração Vejam aqui Vejam aqui Vai fazer demonstração Entendeu com o som Estranho É ilustrado Um abraço Tchau, tchau.